J. James, áudio e vídeo. Viver no Jaléu... J. James, áudio e vídeo. J. James, áudio e vídeo. J. James, áudio e vídeo do Balasso. Eu disse que não queria viver no Jaléu. Tô achando que você não queria Ela me vê com outra fé Agora veja eu tô feliz e feliz Se quiser ouvir Você sabe é Deus que sabe tudo E que eu sinto Você não sou obrigado Por isso que perdoou E a volta por cima e a sorte Escolher e cresça E a madureza E abra mais a tua cabeça E cresça E a madureza Seja feliz e esqueça Esqueça Jota Jamis Áudio e Vídeo Jota Jamis Jota Jamis Jota Jamis Áudio E Vídeo Hoje eu saio de casa contando os erros É de ali jogar pancheco do meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela eu virei uma pocha só pra ganhar no teu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar o necessário da pocha Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar o necessário da pocha Arruma lá levando-se embora, Rosinha Nossa senhora, meu homem Esdematizando a Eva E a equipe Batata no colo do Marcelo Zene E a equipe Batata no colo do Marcelo Zene E a equipe Batata no colo do Marcelo Zene Hoje eu saio de casa contando os erros É dia de jogar pancheco do meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E o cachorrinho latindo pedindo churrasco Por ela, eu virei uma concha, vou só pra ganhar o seu Fala saudade comigo Ô rosa, ô rosa, foge comigo se for já ganhar nesse site da pós E ô rosa, ô rosa, foge comigo se for já ganhar nesse site da pós Ô rosa, ô rosa, foge comigo se for já ganhar nesse site da pós E toda vez que eu sinto o céu prazer Eu sinto uma vontade de fazer amor E quando você me veja, me sinto mais duro Eu sinto uma chinha, rapaz Eu sinto uma chinha, rapaz Eu sinto uma chinha, rapaz Eu sou de uma chinha, rapaz Eu sinto uma chinha, rapaz Vem cá, com a Nadinha Com a Nadinha Com a Nadinha Bola a lurdinha A minha flor do lar Vem Que mundo quiseram Ser um bom do Mago Que bonito da nossa Eu, Marcelo Paulo e Cruz Manda aqui que eu não me chamo aqui Pra você, meu palco Toda vez que eu sinto O céu tá fundo Quase a vontade Mas eu lembro Toca, bebês Vem quando você me deixe Visite nas nuvens Tu és o mágico e Deus É, Senhor Minha deusa A pé desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra mim Ela é solteira E nasceu pra mim Pra brincar com a Nadinha E com a Nadinha E com a Nadinha E com a Nadinha Roço Adeus E com a Nadinha Jocinho, Jocinho, Carlito do Paleão